Mas esse é o Odizes, caralho, só lança as brabas Caralho, só lança as brabas Caralho, só lança as brabas Caralho, é traje, é traje, é traje, é traje, é traje É trajeto, vou dar uma carona pra essa gata Quem sabe no caminho ela topa dar uma cercada Não tô perdendo nada, não tô perdendo nada Quem sabe no caminho ela vai pegando no cipó Quem sabe no caminho ela topa dar uma cercada Quem sabe no caminho ela topa dar uma cercada Quem sabe no caminho ela topa dar uma cercada Ai pega, ai pega, ai pega Pega, 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 pega O Odizes é sensor com musica Cora, pega, pega, pega. Cora, pega, pega, pega. Mas esse é o ODS, caralho, só lança as brabas Caralho, só lança as brabas Caralho, só lança as brabas Caralho, é traje, é traje, é traje, é traje, é traje É trajeto, vou dar uma carona pra essa gata Quem sabe no caminho ela topa dar uma sacada Não tô perdendo nada, não tô perdendo nada Quem sabe no caminho ela vai pegando no cipó Quem sabe no caminho ela topa dar uma sacada Quem sabe no caminho ela topa dar uma sacada Pega, 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 pega O ODS é esse no comando Tchau, 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 t